Ei, na hora que Deus quer, olha só a letra desse livro É a Bíblia da Cantada O mar vermelho abre, Deus faz muros de água, na hora que Ele quer Muraia de concreto, é mais frágil que papel, na hora que Deus quer Baleia é transporte, profeta, passageiro, na hora que Deus quer O fogo fica frio, leão inofensivo, na hora que Deus quer Na hora que Deus quer, na hora que Deus quer O sol fica parado e a lua se detém E quando o crente ora, pedindo pra não chover A chuva não vem Menino mata gigante, um bom inferno e mil Ninguém fica de pé E agora? Jumenta é quem fala, e o profeta se cala Na hora que Deus quer Aleluia Aleluia, o hino é antigo, mas a palavra do Senhor é nova Na hora que Deus quer Aleluia Olha, na hora que Deus quer Ele tira o rei do trono e manda ele bastar Depois que o rei se humilha Deus traz ele de volta De novo vais reinar Leproso tem que descer E nas águas sujas do Jordão se limpar Vais morto da vida ao outro Vais morto da vida ao outro Ninguém é mais que Deus Seu nome é Jeová Na hora que Deus quer O sol fica parado e a lua E a lua se detém E quando o crente ora E quando o crente ora Pedindo pra não chover A chuva não vem Menino mata gigante Menino mata gigante Um homem fere mil Ninguém fica de pé Jumenta é quem fala Jumenta é quem fala E o profeta se cala Na hora que Deus quer Menino mata gigante Um homem fere mil Ninguém fica de pé Vamos terminar cantando comigo agora Jumenta é quem fala E o profeta se cala Na hora que Deus quer Obrigado, pastor